Hoje eu vou estar atualizando essa suculenta rabo de tatu, eu já mostrei o passo a passo de como mandar, deu muito certo para o meu motivo, ela já floriu, está vindo uma nova muda, eu vou estar trocando, ela de vaso, esse vaso está pequeno, observem que a raiz já está saindo para fora, ela está bem bonita, vou estar reciclando essa panela de alumínio, ela estava furada, fiz mais uns furos para drenagem e vou estar replantando essa suculenta. Não vou mostrar o passo a passo porque já mostrei, vou estar deixando o link na descrição Vou retirar ela do vaso, apertar um pouco o vaso Quebrou algumas raízes, eu vou estar organizando ela aqui na minha panela e já volto para mostrar como ficou. Prontinho, a minha suculenta já está organizada, eu usei o mesmo substrato, a gente não mexe em time que está ganhando, o link vai estar na descrição. Se você quiser conferir como plantar essa suculenta, ficou bem bonita a minha panela depois de pronta. Desculpe o barulho, eu vivo próximo à avenida movimentada, o barulho é insuportável. Chameira. 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 Venha. Tchau, tchau.